Estava na mesa de um bar Quando no meio da rua Por mim ela passa Com ironia ela diz Lá vai o cachaça Junto de qualquer amigo Nem sequer disfarça Foi ela quem viveu comigo E foi minha desgraça Se passa a noite nos bares Nada mais lhe importa É que apesar dos pesares Ela pra mim já é morta Quando regresso a meu quarto A solidão me abraça Em vez de beijar seu retrato Bego mais uma cachaça Quando regresso a meu quarto A solidão me abraça Em vez de beijar seu retrato Bebo mais uma cachaça Estava na mesa de um bar Bebendo com meus amigos Me despedindo e fui embora Para aumentar meu castigo Quando no meio da rua Por mim ela passa Com ironia ela diz Lá vai o cachaça Com ironia ela diz Lá vai o cachaça Em vez de beijar seu retrato, bebo mais uma cachaça Quando regresso a meu quarto, a solidão me abraça Em vez de beijar seu retrato, bebo mais uma cachaça